O Vasco é assim, o Vasco é amor, vamos que vamos. Meu nome é Vascão, já nasci campeão, lutei contra o racismo. Meu estádio eu levantei, do estado eu não ganhei, com minha cruz de malta vou cantar. Do Couto Pereira, Copa do Brasil, lá no Murubi, Sorato, sacudiu, na Iguaquim, Liberta, eu ganhei. Virando a histórica, não esquecerei, onde o Vasco for, quero ver jogar. O gol de Juninho foi monumental, eu vi dinamite, explodi geral, Felipe Pedrinho, que sensação. Edmundo deixando o baiano no chão, onde o Vasco for, quero ver jogar. Meu nome é Vascão, já nasci campeão, lutei contra o racismo. Meu estádio eu levantei, do estado eu não ganhei, com minha cruz de malta. Vou cantar, vou cantar, no Couto Pereira, Copa do Brasil, lá no Murubi, Sorato, sacudiu, na Iguaquim, Liberta, eu ganhei. Virando a histórica, não esquecerei, onde o Vasco for, quero ver jogar. O gol de Juninho no mundo mental, eu vi dinamite, explodi geral, Felipe Pedrinho, que sensação. Edmundo deixando o baiano no chão, onde o Vasco for, quero ver jogar. Meu Vasco, Vasco, o meu Vasco. Onde o Vasco for, quero ver jogar. O Vasco é assim, o Vasco é amor, vamos que vamos. Meu nome é Vascão, já nasci campeão, lutei contra o racismo. Meu estádio eu levantei, do estado eu não ganhei, com minha cruz de malta. Vou cantar, do Couto Pereira, Copa do Brasil, lá no Murubi, Sorato, sacudiu, na Iguaquim, Liberta, eu ganhei. Virando a histórica, não esquecerei, onde o Vasco for, quero ver jogar. O gol de Juninho foi monumental, eu vi dinamite, explodi geral, Felipe Pedrinho, que sensação. Edmundo deixando o baiano no chão, onde o Vasco for, quero ver jogar. Meu nome é Vascão, já nasci campeão, lutei contra o racismo. Meu estádio, meu estádio eu levantei, do estado eu não ganhei, com minha cruz de malta. Vou cantar, no Couto Pereira, Copa do Brasil, lá no Murubi, Sorato, sacudiu, na Iguaquim, Liberta, eu ganhei. Virando a histórica, não esquecerei, onde o Vasco for, quero ver jogar. O gol de Juninho no mundo mental, eu vi dinamite, explodi geral, Felipe Pedrinho, que sensação. Edmundo deixando o baiano no chão, onde o Vasco for, quero ver jogar. Meu Vasco, o meu Vasco, o meu Vasco, onde o Vasco for, quero ver jogar. O meu Vasco, o meu Vasco, o meu Vasco, onde o Vasco for, quero ver jogar. O Vasco é assim, o Vasco é amor, vamos que vamos. Meu nome é Vasco, já nasci campeão, lutei contra o racismo. Meu estádio eu levantei, do estado eu não ganhei, com minha cruz de malta. Vou cantar, no Couto Pereira, Copa do Brasil, lá no Murubi, Sorato, sacudiu, na Iguaquim, Liberta, Eu venho, virada histórica, não esquecerei, onde o Vasco for, quero ver jogar. O gol de Juninho, foi bombo mental, eu vi dinamite, explodi geral, Felipe Pedrinho, que sensação. Edmundo deixando o baiano no chão, onde o Vasco for, quero ver jogar. Meu nome é Vasco, já nasci campeão, lutei contra o racismo. Meu estádio eu levantei, do estado eu não ganhei, com minha cruz de malta. Vou cantar, vou cantar, no Couto Pereira, Copa do Brasil, lá no Murubi, Sorato, sacudiu, na Iguaquim, Liberta, eu ganhei. Virada histórica, não esquecerei, onde o Vasco for, quero ver jogar. O gol de Juninho, foi bombo mental, eu vi dinamite, explodi geral, Felipe Pedrinho, que sensação. Edmundo deixando o baiano no chão, onde o Vasco for, quero ver jogar. Meu Vasco, o meu Vasco, o meu Vasco, onde o Vasco for, quero ver jogar. O meu Vasco, o meu Vasco, o meu Vasco, onde o Vasco for, quero ver jogar. Vamos todos cantar de coração, a cruz de malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português, Vasco da Gama, tua fama se se fez. Tua imensa torcida é bem feliz, norte e sul, norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra a brilhar ilumina o mar. No atletismo és um braço, no remo és imortal. No futebol és um traço, de união Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal. No futebol és um traço, de união Brasil-Portugal. Vamos todos cantar de coração, a cruz de malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português, Vasco da Gama, tua fama se se fez. Tu imensa torcida é bem feliz.